Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Android, e hoje eu vou ensinar vocês aí como melhorar a GPU, né, que é a peca de vídeo do seu celular, tá? Fácil e rápido, você vai precisar só ativar o modo desenvolvedor e vai ter duas opções que você vai mexer lá, que vai resolver. E pra quem tem celular mais antigo, eu vou mostrar também que você pode mexer também, beleza? Primeiro vamos com os celulares mais novos aí. Eu tô aqui com o Xiaomi, então você vai aqui nas configurações aqui. Como é Xiaomi, você vai sobre o telefone aqui, e vai em versão da MIUI, e vai apertar até mostrar que você é um desenvolvedor. Vai apertar umas 7, 8 vezes aqui, depois que eu mostrar que você é um desenvolvedor, você vai descer aqui, e vai até configurações adicionais. Entrando aqui, você vai descer, e vai em opções desenvolvedor, tá? Aqui você vai procurar drives. Você vai descer devagarzinho aqui, até achar drives. Aqui, ó, vai descer aqui, até achar aqui, ó, preferência de drives, tá? Aí aqui, o que você vai fazer? Você vai encontrar o jogo que você quer, tá? Se você for por aqui, ó, ele não vai ter outras opções, tá vendo? Então por aqui você não faz nada. Você tem que procurar jogo por jogo. Por exemplo, aqui é o arc. Vou apertar em cima do arc. E aqui vai ter padrão e drives de gráfico. Você vai mudar pra drives de gráfico aqui. Então você faz isso em todo jogo que você quer, ó. Por exemplo, o asfalto aqui, ó, você aperta em cima, e vai estar padrão, você muda aqui, ó, drives de gráfico. Se o seu tiver mais opção, aí você testa aí qual que é o melhor, tá? O meu aqui só tem essas duas opções. Então eu vou botar aqui gráfico de... Drive de gráfico. Então você pega todos os jogos que você quer e coloca, ó, Call of Duty e muda, tá? Aí a outra opção que você vai mudar, você vai descendo aqui. Devagarzinho. Até chegar nela. Ela vai estar aqui, ó, renderização acelerada por hardware, tá? Aqui, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa opção aqui, ó, desativar a sobreposição. Sempre usar a GPU para renderização da tela. E vai deixar ativado desse jeito aqui, tá? Essa parte de cima aqui, você só ativa se o seu aparelho for bem forte. Se o seu aparelho for bem forte, você pode deixar ativada também, que vai deixar o jogo muito mais bonito. Só que vai diminuir os FPS. Então esse é o objetivo da gente. Então eu vou desativar aqui, tá? O resto você não precisa mexer, né? Isso aqui, se você quiser mexer, ele mexe só nos desenhos da tela aqui. Então não mexa, tá? Esse aqui você deixa normal aqui no primeiro aqui. Não mexa nesse. E nem no de baixo. Só nesses dois aí, tá bom? Feito isso, o seu jogo já vai rodar bem melhor aí. Com mais FPS, tá? Agora se você tiver um Android mais antigo, vou mostrar pra vocês aqui como que você vai fazer. Aí pessoal, voltei aqui. Se você tiver num Android mais antigo, mesmo esquema, você vai descer a barrinha aqui. Vai apertar aqui na roda dentada. E aqui você vai lá no finalzinho. E vai aqui sobre o telefone. E aí você vai vir aqui, ó. Número da versão. E vai ficar apertando até mostrar que você é um desenvolvedor. Depois que você fez isso, você volta. E vai ter aqui a opção de desenvolvedor, tá? Se não tiver a parte do gráfico lá, você vai ativar outras partes aqui. Vou descer devagarzinho aqui pra mostrar pra vocês. Aqui você não mexe nada. Aqui nesse buff, se você quiser, você pode aumentar pra 16, tá? Que ajuda também nesses mais antigos. E vai descer aqui, vai descer. Vamos achar aqui. Aí aqui, vai achar a renderização e aceleração pro hardware. Aqui você vai colocar aqui, ó. Forçar GPU, né? Forçar o uso da GPU. Vou deixar assim. E vai também apertar aqui, ó. Desativar sobre a posição. Vai apertar nesse também. Então aqui, nos mais antigos, você vai ativar isso. Porque ela não vai ter a versão de você mexer nos drives, tá? Então, pra você fazer, você vai fazer só isso daí. Já vai ficar bom. E aqui, se você quiser também, ó. Em classificação de render, GPU. Se o seu celular for mais antigo, você marca nesse último aqui, tá? Deixa assim, nesse último aqui também. Que vai ajudar bastante aí, tá? Então, esse vai ser, se for um celular antigo, tá? Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês aí. Pra vocês terem um melhor desempenho em jogos aí. Em aplicativos. Então, vai ter tanto pra novo como pra antigo. É só seguir esse tutorial. Assista até o final aí, né? Que você vai conseguir. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. Se no canal já gostei. E deixa nos comentários aí do vídeo. Se melhorou, se piorou. Se qual dos dois é o seu aí, tá? Que agora eu instalei esse emulador aqui. Então, eu consigo fazer também. Pra celular mais antigo aí. Pra vocês verem, beleza? Então, falou e fui, galera!